Provérbios verso 12 do capítulo 19 Fala que a ira do rei é como o rugido do leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre a terra Hoje nós não temos a monarquia e os reis, mas nós temos as pessoas que tem autoridade sobre a nossa vida Precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes, quem está em autoridade sobre a nossa vida Nós não estamos sabendo ler as pessoas Nós não estamos conseguindo ver quando é que a pessoa está de boa, quando ela não está bem Precisamos entender quando chegar nas pessoas Esse é o livro da sabedoria E o que o texto está dizendo é o seguinte Toma cuidado da forma que você chega no rei Toma cuidado da maneira que você conversa com seu patrão Toma cuidado da maneira como você se aproxima do seu pastor, da autoridade da sua cidade Ou até do seu pai, da sua mãe, ou do seu marido, da sua esposa Porque senão, a gente chega ali e a gente não entende o seguinte A ira do rei é como o rugido do leão Mas a sua bondade é como o orvalho Vamos tentar pegar a pessoa numa hora legal Muita gente vai fazer pedidos na hora que a pessoa não está bem Não sabe ler, não sabe entender o momento E simplesmente chega chegando Aí o rei vai rugir, meu amigo Aí nós não vamos ter um orvalho da bondade daquela pessoa sobre a nossa vida Vamos saber dosar as coisas Vamos saber quando calar Quando falar Quando pedir Quando não pedir Que Deus te dê essa graça e sabedoria Seja louco por Jesus Quando nós vamos ter um orvalho da bondade da sua vida Seja louco por Jesus Vamos ver Vamos ver Seja louco por Jesus Obrigado.